Olha como pretinho é, olha. Subiu, já tomou o banho, já se arrumou. Preto, saiu agora da piscina, continuou. A gente saiu agora da piscina. Pixe, é ligeiro, viu? Olha assim, mano, e pra Zaya, como tá aqui, não quer tirar a pantufa de jeito nenhum dos pés, viu? Olha aí. Quer tirar de jeito nenhum, olha aí. Fui uma briga aqui pra tirar aí. Tá sempre pra baixo com esse negócio aí. Oi, ô. A Zaya não quer tirar não a pantufa, é? Oi, meu amor. Não quer tirar não a pantufa, ela é? É. Eita, meu Deus do céu. Eu achei legal essa roupinha dela. Eu achei legal demais. Parece um desenho animado. Gente, liga a televisão em casa aí. Todo mundo ligando a televisão. Vai começar o programa do Tirolipo agora. Já tá começando, já. É aquele programa legal pra você reunir a família, sabe? Chamar as crianças pra assistir. Pra assistir. Mas pela primeira vez. Agora vai ficar mais emocionante. Vai ficar mais eletrizante o negócio agora. Vai ficar mais emocionante porque não é mais pau limpa não. Já foi sua vez, sua limpa. Ela agora é a partida do botão. Tirolipo ali com a Aligazarola. E aí a gente tá expondo com o ciúme, ó. Tirolipo, rapaz. Se eu solto, a moto me pega. Eu tenho que agarrar. Eu rezando o Pai Nosso. Ele com a Aligazarola. E aí a gente botando fogo, ó. Vai ter palmo em casa hoje. Vai ter palmo. Vai ter briga hoje. Te trouxe de grandes tempestades. Te resgatou de grandes dores. Te tirou de várias circunstâncias desafiadoras. Porque existe uma frase que eu acho que é uma das mais reais da vida. Deus não desiste da gente. Deus não desiste de nós. Deus nunca desistiu de você. Deus sempre teve um propósito com a sua vida. Escolhido não tem escolha. Escolhido é escolhido. E eu tenho dúvida de que hoje você vai deixar o redor e você vê pessoas se alegrando contigo. Eu quero dizer que hoje é mais difícil a gente encontrar quem se alegra com quem se alegra do que quem chora com quem chora. Hoje é mais fácil a gente ver pessoas que choram com quem chora do que pessoas que se alegram com quem se alegra. E hoje, meu amigo, você tá aqui em família. Hoje anota bem os rostos que estão aqui. Anota bem as pessoas que Deus colocou hoje no teu lado. Te celebrando, te validando, te honrando. Porque amigo é quem celebra a nossa vida. Amigo é quem nos vê crescendo. E olha como se fossem eles. Caramba, Deus tá honrando o tio. Deus tá me honrando. Se Deus abriu essa porta pra ele, Deus tá me alegrando. A alegria, a alegria dos nossos amigos. É a nossa alegria. E eu tive sem nenhum tipo de ideia rasa. Que a sua vitória, meu amigo, é a nossa vitória. Há alguns meses atrás, não tem nem muito tempo, gente. Não tem nem um ano isso. Não tem nem um ano. Que eu liguei pra esse rapazinho. Eu falei, tô chegando na tua casa com uma pessoa. E ele, não, pode ser e tal. E eu falei, amigo, tô chegando aí. Eu vou oferecer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu falei, eu ofereço a você, amigo. Eu ofereço quem vocês são. E de lá pra cá, foi muito rápido o que Deus fez. Porque Deus é um Deus que ele não precisa de tempo. Ele tá falando da dona do SBT. Eu vou dar caso do Trio. De uma forma que só ele poderia realizar. Improvável, Deus te transformou em imparável. Você, até um dia desse, era um grande improvável. E agora você é um imparável. Agora o que Deus começou na sua vida, é um declaro que não tem mais volta. É um declaro que vai ser daqui pra frente. Vai ser daqui em diante. Todas as portas de Deus abertas. E eu só te peço uma coisa. Celebra essa honra honrando a Deus. Uma gente sempre queria fazer isso na hora da sua família. E ontem eu falei com o Cacá. Tinha falado com o Cacá na minha história. Cacá, vamos montar alguma coisa na sua casa. Alguma coisa juntar. Porque de tanto eu já pedi. E eu pedi tanta gente. Eu falei, não, cada vez eu não pedi. E eu falei, Cacá, tenta pedir alguém pra gente fazer alguma brincadeira lá. E o Cacá nos ofereceu. O Lucas. Eu tô com o Vires na semana. Que ele veio pra cá constantemente essa semana. Não foi nada programado. O Cacá me chamou lá quando eu fui e disse, amigo. Conta comigo pra gente assistir junto. Vamos lá pra gente assistir junto. E aí rolou essa ideia de a gente assistir junto. E sem dúvida nenhuma, a gente já fez um barulho antes do programa vir. Eu sabia que o programa tava muito bom. Porque de fato a gente se voou muito. Eu me entreguei muito pra esse projeto. E eu só pedi a gente não ser a eles. A oportunidade de dizer a eles. Cara, vamos chamar a galera pra assistir. Porque eu tenho muita coisa pra apresentar pra esse convite. Quero ser grato. E agradecer a Deus. E agradecer a vocês. E esse cara que eu não tenho mais o que falar. Esse cara aí. Apesar de ser conservado. E agradecer a vocês.